Mais uma coisa boa que tem acontecido na nossa região, pra quem não sabe, esta é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Física e Intelectual e Múltipla de 2017, que reúne todas as APAIs do Brasil. E a APAI de Tijucas tem preparado uma grande programação, uma programação de certa forma especial, que tem movimentado bastante os alunos. Começou esta semana com uma aula de Zumba, os professores de forma voluntária, olha aí que coisa bonita, brincando com os alunos, a direção ali da entidade, através do seu maneca, explicou que a ideia é manter esse tipo de entretenimento para os alunos, porque faz com que eles possam ter um dia mais agradável. Além da aula de Zumba, esta programação ainda teve atividades como desenho no telão e outras atividades complementares. Além disso também, quem fez a festa lá pela APAI do município de Tijucas, foi o Palhaço Tijuquinha, que olha, contagiou realmente os alunos durante esta semana ali na APAI. Olha que bonita foto, parabéns aí ao Palhaço Tijuquinha, parabéns aos voluntários, o professor Anderson, que fez essa aula de Zumba voluntária ali na APAI do município de Tijucas, e mostra realmente que esta semana, que é dedicada especialmente aos alunos, é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2017, tem feito bastante sucesso aqui na nossa região, e os alunos principalmente têm agradecido toda essa programação especial.